Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, Whatsapp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Especialidade na área amorosa O nosso tema é qual a decisão dele ou dela em relação a você Vamos descobrir qual vai ser a relação dele ou dela em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir, tá? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Opção 1, Ogum Opção 2, Oxóssi Opção 3, Orixá Exu Opção 4, Manha Manjá Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar E venha pra cá Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Faça a sua escolha com calma Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número 1, Pai Ogum Qual será a decisão dele ou dela em relação a você Você só tem que mentalizar essa pessoa Trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? E vamos ver através dos nossos queridos baralhos ciganos Qual decisão essa pessoa vai tomar em relação a você Vamos ver Deixe o seu nome aqui na corrente de oração pro nosso querido Pai Ogum Coloque nos comentários tudo o que você quer Para que chegue pra você com mais rapidez, tá? Bote as suas afirmações pro Pai Ogum Qual decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Pensa na pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Bom, vamos lá? Pra você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum Qual a decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Bom Essa pessoa tem entendimento Que está no caminho certo Entende que você está no caminho dela Essa pessoa deseja sim ter vitórias com você Essa pessoa deseja sim ter felicidade com você Vem encontros aí em relação a você, essa pessoa Apesar da dificuldade Apesar de todas as barreiras De muita gente se meter Muita gente torcer contra Ou até mesmo de você achar que não vai acontecer nada nessa relação Essa pessoa vai decidir sim estar com você Vai decidir vivenciar esse amor ao seu lado Por quê? Eu vejo uma sorte grande para que essa relação tenha sucesso Tenha alegria E esse amor possa realmente acontecer Ou seja, independente da situação de vocês A decisão dessa pessoa vai ser por você Vai ser em ter alegrias, ter sentimentos, ter amor ao seu lado Tudo aqui vem dizendo que é a barreira A dificuldade que possa estar existindo no caminho de vocês É temporária A decisão dessa pessoa vai sim ser por você Adapte a sua situação Para algumas pessoas essa barreira pode ser uma pessoa Pode ser uma longitude Pode ser que essa pessoa esteja em outro país Em outro estado Não importa A decisão dessa pessoa vai ser por você É o que o Pai Ogum manda falar para ti Tá bom? Deixe nos comentários Se não combinou com a sua realidade aí Assista o outro montinho Ou faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp está na tela do vídeo Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Coloque o seu nome aí na corrente de oração do nosso querido Pai Ogum Tiragem muito bonita do nosso querido Pai Ogum Vamos para a opção número 2 Pai Oxóssi Qual será a decisão dele ou dela em relação a você? Mentaliza a pessoa Traz energia dessa pessoa para cá Peça ao Pai Oxóssi Que traga prosperidade amorosa Prosperidade financeira Que abençoe Coloque seus comentários Para que o Pai Oxóssi possa materializá-los para vocês também Coloque as suas afirmações aí nos comentários, tá bom? Vamos ver com o nosso querido Pai Oxóssi Qual será a decisão dele ou dela em relação a você? Você está no canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Eita, que coisa mais linda, hein? Caramba Quem escolheu esse montinho pode pular aí Presta atenção, pessoal A decisão dessa pessoa É a decisão de amar você De viver uma realidade com você Para quem está separado A decisão dessa pessoa vai ser voltar para a sua vida Porque tem amor Tem sentimentos Iniciar um novo ciclo Se a pessoa é leal a você nos sentimentos, tá? Vejo vocês tendo uma união Tendo um relacionamento sério Muitas pessoas morando junto até, tá? Vejo isso se concretizando com rapidez E essa pessoa se declarando para você Tá bom ou bota açúcar, gente? Nossa senhora, hein? Muitas pessoas que escolheram essa opção 2 Do nosso querido Pai Oxóssi Vão vivenciar um relacionamento amoroso Com essa pessoa que você tanto quer Se tem alguma barreira Essa pessoa vai finalizar Essa pessoa vai ficar livre Leve e solta Ou solto para você Para que assim você possa sim Ser feliz ao lado da pessoa que você ama Aqui a ligação de vocês é uma ligação muito bonita É uma ligação muito forte E a espiritualidade fala Que além de tudo Há uma amizade nesse relacionamento, né? Há amizade Há uma lealdade Há uma sinceridade Essa pessoa Que você pensou Vejo sim Você vai ter uma relação com essa pessoa Essa pessoa é leal a você, tá? E existem sentimentos Desde já Agradeça nos comentários aí Ao Pai Oxóssi Coloque as suas afirmações Coloque tudo o que você deseja Coloque o seu nome E o nome da pessoa Para você materializar Para que realmente O universo traga pra você Uma materialização de tudo Que assim você quer, tá bom? Viva Pai Oxóssi Vamos pra opção número 3 Orixá Exu, pessoal Sem blá 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 Sem nada Vamos ver Qual será a decisão Dele ou dela Em relação a você? Em relação a você É... Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Venha fazer parte Do canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Orixá Exu Orixá Exu Opção número 3 Vamos ver qual vai ser A decisão dessa pessoa Em relação a você Que escolheu a opção número 3 Bom, vamos ver pessoal Pensa na pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então pessoal, vamos lá Para você que escolheu a opção 3 Do nosso querido Orixá Exu Qual vai ser a decisão dessa pessoa? Quem escolheu a opção 3 Você está fazendo algum tipo de feitiço Orações ou rezas Para atrair a pessoa até você Está funcionando Vai ter encontros sim Você vai ter esse Na magia que você está fazendo Essa pessoa e você Vão ter um novo ciclo Mesmo essa pessoa Sendo uma pessoa Orgulhosa Essa pessoa tem sentimentos por você E sim Essa pessoa vai tomar Uma decisão referente Favorável a você Preste bem atenção Para quem está com uma pessoa Essa pessoa tem alguém Essa pessoa vai finalizar Alguma coisa aí Para poder realmente voltar Para a sua vida Mas isso porque você está Manipulando algum tipo de energia Ah, não estou manipulando Então essa opção não é para você Essa opção aqui São para mim as macumbeiras Meus macumbeiros de plantão aí Que estão rezando Fazendo macumba Fazendo simpatias Fazendo alguma coisa Para trazer a pessoa amada Está rindo, né? Eu sei o que você está fazendo Canal Enigma do Oriente Coloque nos comentários As suas afirmações Para que o Orixá Exu Traga para você Tudo aquilo que você quer Materialize Tudo aquilo que você deseja Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Particular Ou participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho também A opção quatro É da poderosa Maravilhosa Nossa mãe Emanjá Vamos ver Qual vai ser A atitude dele Ou dela Em relação a você Para quem escolheu A opção quatro Nossa mãe Emanjá Nossa eterna rainha Coloque o seu nome Nos comentários Para que Emanjá Abençoe a sua vida Abençoe os seus propósitos Coloque as suas afirmações Coloque os seus desejos Tá bom? Mentaliza aí A pessoa Que você quer saber Qual vai ser A atitude dela Ou dele Em relação a você Viva Emanjá Aqui é o canal Enigma do Oriente Já se inscreveu? Já mentalizou? Já deixou seu like? Obrigado então Então pra você Que escolheu aqui A opção Da nossa querida Mãe Emanjá Bom gente Presta atenção Essa pessoa aqui Ela está cortando Alguém da vida dela Essa pessoa pode estar Num relacionamento Que não está bom Ela vai realmente Cortar Esse relacionamento dela Vejo que essa pessoa Tem sentimentos por você Vejo ela Agindo com mais leveza Com mais alegria Te dando mais atenção Vindo para os seus caminhos Com muito desejo Mas ainda Indeciso Ou indecisa Tá? Você vai ter sim Essa pessoa Mas a indecisão dela Ainda vai continuar Um pouco Tá? Essa pessoa Realmente Ela vai sim Se desligar de alguém Mas ela ainda age Com indecisão Mas de qualquer maneira Você vai colher sim O que você quer Dessa pessoa Mas essa situação Ainda se mantém Por um certo tempo Tá bom? Outra situação aqui É que essa pessoa Vai sim Tá? Pra algumas outras pessoas Vivenciar um relacionamento Com você Vai formar uma família Com você Tá? Mesmo Mesmo Não aceitando muito Algumas coisas Vocês vão entrar Num acordo aí Tá? Pra poder Realmente Ter uma sintonia Pra vocês poderem Realmente Se acertar Né gente Algumas coisas Porque você também É uma pessoa Muito geniosa Ou genioso Mas vem sim Uma concretização Familiar Pra você também Adapte a sua situação Que vai uma energia Pra várias pessoas Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um beijo Fui